Gritaria, socos, tapas, puxões de cabelo, pancadaria, intolerância. As vítimas espancadas por um grupo são mãe e filha de 39 e 20 anos. No momento de ver a minha filha sendo agredida, pra mim foi o pior. Eu não pensei em mais nada, em mais ninguém, em nada, celular, bolsa, nada disso. Só chorava e eu gritava, é minha filha, minha filha, para de bater nela. Não pensava nem na dor que eu estava sentindo das mulheres me pegando pelo cabelo e me enforcando. É isso que está me movendo também pra ir atrás deles, sabe? É ver a minha filha num estado terrível, no chão, desmaiada, levando a joelhada na cabeça, sendo mordida por um homem. A confusão aconteceu neste bar, na Rua Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Eram oito horas da noite do último domingo. Mãe e filha estavam sentadas exatamente em uma das mesas, quando um grupo de seis pessoas chegou para a mesa ao lado. Eram três mulheres, dois homens, um adolescente e um menino de aproximadamente dez anos. Eles estavam com dois cachorros, exatamente aqui, nessa área externa, quando um homem do grupo começou a maltratar um dos animais. Segundo o relato de uma das vítimas, ele estava enforcando o cachorrinho com a coleira. Várias pessoas ao redor perceberam a ação e começaram a reclamar com esse homem, que dizia ser dono do animal e que fazia o que queria com o bicho. Foi quando a mulher ao lado da filha decidiu pedir a ele que parasse de fazer aquilo. Ele puxou o cachorro pela coleira e pulava de um lado para o outro com o cachorro, assim, da cadeira. Aí eu comentei com a minha filha, falei, nossa, olha o que esse cara está fazendo, que é desnecessário. As meninas que estavam do lado da minha mesa também começaram a comentar. Aí o cara virou e falou, o que vocês estão falando aí? Aí eu falei, pô cara, desnecessário o que você está fazendo com esse cachorrinho, não sei o que. O cachorro é meu, eu faço o que eu quiser, ele falou assim. O homem gritou e a vítima respondeu que ele gritasse com a mulher dele. E ele ainda, segundo testemunhas, começou a bater na mulher que defendeu o cachorro. A esposa do agressor também entrou na briga, ajudada por uma outra mulher do grupo que também se envolveu no tumulto. E ela chegou perto de mim, me deu tapa na cara, depois começou a puxar meu cabelo. Nisso, quando a minha filha foi empurrar a menina para me soltar, veio o cara de camisa azul, empurrou a minha filha, deu duas bandas nela até cair no chão. Essa loira me soltou e foi bater na minha filha. Nisso viram as duas amigas deles e me pegaram. E a filha adolescente que me jogou o balde de água na cabeça. Ele ficou com o joelho em cima do meu estômago, a perna em cima da minha perna para me prender, enquanto ele segurava meu braço, me mordia. Eu estava sendo pisoteada, estavam me chutando no chão. Ela pegou meu cabelo, me deu ajoelhada com a minha cabeça. Eu desmaiei, eu só lembro quando o garçom, que foi o anjo na minha vida, me tirou dali do meio e foi aí quando meu corpo enfraqueceu e eu desmaiei e já não lembro mais de nada. As fotos dos ferimentos mostram a intensidade da brutalidade. São marcas no corpo, marcas na memória. A briga foi separada por garções do estabelecimento. A vítima disse que os outros clientes não apartavam porque o agressor gritava que estava armado e que ninguém deveria intervir. O caso acabou na delegacia com boletim de ocorrência e exame de corpo delito. Os agressores que não foram identificados pagaram a conta em dinheiro e fugiram. Os investigadores agora vão ouvir testemunhas para entender detalhes dessa confusão. E os funcionários aqui do bar também serão ouvidos. Aqui já está virando selva, né? Ninguém mais tem... Homem bate em mulher, mulher bate em homem, já não tem mais senso, não tem mais empatia com o ser humano, nem com bichinho. Gente, um bichinho que não tem nada a ver. Eu tentei defender um animal, eu adoro animais.